Salve, minha nação rubro-negra! Aquele abraço para você, conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o esporte com os vitórios. Já estou aqui no estádio Manuel Barradas, o barradão. Daqui a pouquinho, a partir das 16 horas, teremos Vitória e Juazeirense, rodada de número 4 do Campeonato Baiano, na edição 2024. Vitória precisa vencer para retomar a liderança da competição. Coloca ali dois pontos à frente do segundo colocado e termina rodada de uma forma mais tranquila. O detalhe é esse, vencer a Juazeirense, que há sete anos o Vitória não vence a equipe da Juazeirense. Vem de uma sequência de muitos empates, inclusive jogos aqui no barradão. No último jogo, enfrentando a equipe da Juazeirense, esse jogo no interior, o Vitória acabou perdendo no ano passado pelo placar de 3x1. Então, precisa se reencontrar diante da equipe da Juazeirense, o time do técnico Léo Kondé, que vem de uma derrota sofrida lá em Ilhéus para a equipe do Barcelona. Panorama Rubro Negro, que tem o oferecimento da Natura, o Gol de Brasil, suplementos naturais. Doutor Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese. Ludovica, centro de educação profissional e o núcleo de glaucoma da Bahia. Se você ainda está pensando em não vir para o barradão por conta da chuva, cheguei cedinho aqui, sol está comendo aqui no centro, está muito quente. Inclusive, eu vim de bermuda hoje, justamente por conta disso. Então, se você ficou com medo da chuva, venha para o barradão para poder apoiar. A expectativa é que a gente tenha um grande público no dia de hoje. A última parcial que eu peguei, confesso que eu peguei apenas na sexta-feira. Tinha quase 10 mil torcedores, quase 10 mil entre check-ins e ingressos vendidos. Então, vamos esperar que o torcedor venha neste domingo, 16 horas, um horário bom. Não está chovendo. A gente precisa do apoio do torcedor para que a gente possa conquistar essa terceira vitória no Campeonato Baiano. Para que a gente possa retomar a liderança e partir aí rumo à classificação para a próxima fase. Coisa que não acontece há cinco anos. Como eu falei no início, um jogo que não vai ser fácil porque a gente já tem aí uma sequência de resultados negativos diante da equipe da Juazeirense. Então, hoje é dia de quebrar essa sequência negativa. Hoje é dia de quebrar esse tabu. Imagine aí, um tabu contra a Juazeirense com todo respeito à equipe de Juazeiro. Mas o Vitória é grande demais para ficar sete anos sem vencer a equipe da Juazeirense. Então, hoje a expectativa é que o técnico Léo Condé repita o mesmo time. Tem muita gente esperando aí que ele faça um revezamento no elenco. Que mude algumas peças até para poder dar ritmo de jogo ali àqueles jogadores recém-contratados. Quinze jogadores já foram contratados pelo Vitória para esta temporada de 2024. O Luan ainda não está em condições físicas para poder ser relacionado. O Everaldo e o Alejandro foram relacionados para esta partida. Devem ter a oportunidade pela primeira vez para vestir a camisa do Vitória. Não sei se ele vai entrar com esses dois jogadores de primeira. Acredito que não. Não é um modo do Léo Condé de sair logo colocando o jogador assim de primeira. Ele começa a dar uma oportunidade ali entrando no decorrer da partida. Então, é possível sim que ele repita o mesmo time que jogou contra a equipe do Barcelona. Que jogou e perdeu diante da equipe do Barcelona. Vamos aguardar para saber se vai ser essa mesma formação. Se mudar, eu vou dar aqui o meu pitaco. Se o Léo Condé tiver que mudar, ele pode mudar ali para poupar alguns jogadores. Por exemplo, o Zeca, na lateral direita, ele pode promover o retorno, a estreia, como titular do lateral paraguaio Raul Cáceres. No ataque, ele pode jogar o Alejandro ali no lugar do Caio Gantas. E pode promover o Everaldo. Inclusive, no jogo treino que teve aqui na sexta-feira, diante da equipe do Five FC, aconteceu um jogo treino com aqueles jogadores considerados reservas. E o Everaldo e o Alejandro entraram e entraram bem. O equatoriano Eric Castilho também entrou, fez gol. O Vitória venceu aquele amistoso por 3 a 0 com gol de Everaldo, João Vitor e do Eric Castilho. Então, é possível que ele faça a mudança em algumas peças. Mas isso não é garantido porque o jogador que vem sendo mais criticado nesse início de temporada é o Caio Gantas. Porque já vem para a terceira partida consecutiva. Toda partida ele teve ali uma chance de marcar e desencantar com a camisa do Vitória. Mas, infelizmente, o jogador ainda não marcou nenhum gol vestindo a camisa do Rubro Negro. Resta-nos aguardar, né? Daqui a pouquinho, agora, no horário que eu estou gravando esse vídeo, 10 para as 2 da tarde. E uma hora antes do início da partida, a escalação oficial é divulgada. Resta agora a gente aguardar para ver quem é que o técnico Léo Condé vai mandar a campo logo mais às 16 horas. Aqui, nessa casa aqui, o Manuel Barradas, o Barradão. Campo bom, viu? Campo bom, passou por reforma no final de ano. A gente está vendo aqui que dentro das grandes áreas, né? Dá para ver ali que tem ali uma parte do gramado que ainda não está 100%. Mas, no contexto geral, vamos dizer assim, de 0 a 10, uma nota 9 para o gramado do Barradão. É um tempo bom agora, né? Está quente, mas não está chovendo. Isso é o mais importante, não está chovendo. E você que ainda tem dúvidas se vai vir ou não para o Barradão, venha. Venha para poder apoiar, venha, porque o Vitória, desde o ano passado, a última vez que o Vitória perdeu no Barradão foi naquele jogo contra o Criciúma, 1 a 0. Em junho do ano passado, o Vitória perdeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, de lá para cá, são 19 jogos com 11 vitórias e 3 empates. 19 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Portanto, o Barradão é uma arma secreta aí do técnico Léo Condé, não por conta do campo apenas, mas também por conta da presença do torcedor rubro-negro que, com certeza, vai empurrar o time para mais uma vitória, para essa terceira vitória no Campeonato Baiano. Retomada da liderança e partir rumo aí à classificação até a próxima fase da competição. Valeu? Vou ficando por aqui, aguardo vocês, viu? Transmissão direta da Itapuon FM a partir das 15h30 e também do nosso canal Panorama Rubro Negro no YouTube de Vitória e Juazeirense, rodada de número 4 do Campeonato Baiano, edição 2024. Panorama Rubro Negro que tem oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais. Doutor Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese. Ludovica Centro de Educação Profissional e o Núcleo de Glaucoma da Bahia. Valeu? Grande abraço a todos. Beijo no coração, Ruma Guedes, direto do Barradão para o Panorama Rubro Negro. Panorama Rubro Negro, paixão e razão em um único programa.